Me Disseram Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Me disseram que era foi vista com outro Num Fuscão preto, peracidade a rodar Bem vestida, igual a da irmã da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto, eu mesmo vi o Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto, eu mesmo vi o Fuscão preto Com o seu ronco maldito Também aprendeu matar Fuscão preto, com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Fuscão preto, com o seu ronco maldito Fuscão preto, com o seu ronco maldito O que é isso?